Gente, um homem de 55 anos morreu após a casa dele pegar fogo e é um negócio misterioso. Ninguém está entendendo esse incêndio que aconteceu em Ribeirão das Neves, aqui na Grande BH. Larissa está de volta e tem os detalhes. Olha que história no mínimo estranha. Confere aí. A casa que fica neste lote com várias outras residências no bairro Santa Fé, em Ribeirão das Neves, foi completamente consumida pelas chamas. O morador, José Marcos Lopes, conhecido como Amaral pela vizinhança, morreu no local. Segundo informações dos militares do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, a vítima de 55 anos foi encontrada no banheiro. Ao que tudo indica, ele estava tentando fugir das chamas. Foi uma perda, não tem nem como falar, né? Ele era uma pessoa maravilhosa. Moradores contaram que as chamas foram vistas logo que amanheceu. Eles próprios combateram e controlaram as chamas até a chegada dos bombeiros para o trabalho de rescaldo. A gente abriu o portão, chegou lá o portão dele estava fechado e o incêndio já estava consumindo tudo. Testemunhas contaram à nossa equipe que a casa de José Marcos estava sem energia e desconfiam que o incêndio possa ter sido provocado por uma vela. A perícia esteve no local e o corpo removido e levado ao IML. Olha, Renato, você que nos acompanha aqui no Alterosa Alerta, isso é mais comum do que se imagina. Porque tem que ter muito cuidado, você está sem luz em casa. Hoje, a maioria das pessoas já pega até o celular, né? Já usa a lanterna do celular, a vela está até um pouco em desuso. Os mais idosos ainda fazem uso da vela e quando o fizer tem que tomar muito cuidado, né, Renato? É, Tiago, nessa caminhada aí no jornalismo policial nesses anos todos, já vi muitas vezes esse tipo de história, né? Às vezes uma vela, às vezes cigarro, né? Um cigarro. Vai dormir, deixa esse cigarro aceso ali no esqueiro, né? Aí deixa cair no colchão. Um cinzeiro. Pode ser fatal. E nesse momento, nessa crise que a gente está vivendo, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira, não, Tiago. Muita gente está com a luz cortada. Muita gente está vivendo essa dura realidade, né? E às vezes, então, o cuidado tem que ser dobrado, triplicado para que uma tragédia não aconteça. Mas lembrando, Tiago, o caso está em aberto, né? Tudo vai ser investigado. É, agora outro caso também curioso.